Mais uma receitinha para o canal, e essa aqui vai especialmente para a minha filha que tem alergia. Resolvi fazer um iogurte para ela, bem natural, afinal, qual é a criança que não gosta? Então, eu peguei dois cocos, tirei toda a polpa dele, e vou levar para o liquidificador. Você vai tirando com cuidado, para que você não tire a anticasca. Que tem no coco, tá? Olha só, uma polpa bem, bem grossinha. E eu vou bater toda essa polpa no liquidificador. Eu vou utilizar a água do coco. Só que eu não utilizei toda essa água que veio nesse coco, porque eu coloquei a água até quase cobrindo a polpa que está no liquidificador. Vou acrescentar o suco de um limão, que ele vai ajudar na acidez. E vou bater. A princípio, você vai perceber que fica ralo, né? E aí você pensa assim, nossa, não deu certo. Mas você continua batendo, que essa consistência vai ficar assim, bem firme. Olha só como é que fica. Fica um creme muito bonito de se ver. Perfeito. Vou colocar nesse frasco aqui, nessa vasilhinha. Vou cobrir. E vou colocar para descansar por quatro horas, em temperatura ambiente, tá? Mais uma vez, vou pedir ajudinha, né? Vamos curtir, compartilhar essa receita, que por sinal é uma receita muito boa, né? Vocês não vão se arrepender de fazer essa receita. As crianças vão amar. E vocês também. Olha só. Depois de quatro horas, vocês vão perceber que ela ficou com essa textura assim, ó. Bem airada, né? Que foi a fermentação. Uma boa fermentação. Isso também ajuda, né? São os lactobacilos, vai ajudar o intestino. Eu resolvi usar morango, mas você pode usar outras frutas. Eu até dou uma dica, que coloque uma... Se você usar o morango, ou outra fruta que seja ácida ou azeda, você coloque uma doce, tipo banana, uva passas, né? Para que consiga ter um pouquinho de açúcar. Gente, fica muito bom. Fica muito gostoso. A minha filha super amou essa receita. Olha que maravilha. Prontinho. Essa é a nossa receita. Espero que vocês gostem. Eu acredito que vocês vão gostar sim. Vocês podem depois comentar. Ou se alguém fez diferente, também pode colocar aqui. Vou adorar saber. Eu resolvi colocar nesses potinhos, porque como não tem conservante, eu acho que se ficar na parte de baixo da geladeira, pode estragar com facilidade. Então, eu coloquei e levei para o congelador. E horas antes de eu dar para ela, eu desço, né? E ele fica em temperatura mesmo, da mesma forma como está aqui, né? Ele não fica, não muda a consistência dele e fica bom demais. Olha só. Show de bola. Espero vocês para o próximo vídeo, tá bom? Beijão.